Música Como é que essa via? Eu quero ouvir barulho! Faça um barulho! Música Como é que é a Tavira? Quem é que está pronto para a festa? Coloca esses braços cá em cima! E essas palmas assim! Até ao fim, para lá e quero ouvir assim! Música Música Mais alto! Peruvir! Música Mais uma! Quero-vos agradecer a todos por terem saído às vossas casas. Sei que ainda há muita malta de férias ainda e que não estão cá de problemazita. Mas quero-vos agradecer a todos vocês que aqui estão hoje porque de uma forma ou de outra viram até aqui. E amor, muito obrigado. Obrigado por acompanhar a minha carreira, por gostarem das minhas canções. Mas acima de tudo, muito, muito obrigado por me aceitarem tal como sou. Obrigado. Prometo dar ouvidos aos teus medos e vou guardar memórias e segredos. Aceita-me tal como sou, tal como sou, eu não peço mais, mesmo que tu. Aceita-me tal como sou, tal como sou, eu não peço mais, mesmo que tu. Vejo aqui como sou, tal como sou, tal como sou, tal como sou, eu não peço mais, mesmo que tu. Então eu só quero que sejas feliz, que saibas o quanto eu gosto de ti. Então eu só peço onde quer que vas. Guarda-me sempre bem junto a ti. E então eu só peço onde quer que tu. E então eu só peço onde quer que tu. E então eu só peço onde quer que tu. E então eu só peço onde quer que tu. E então eu só peço onde quer que tu. Há tanto por dizer, olhando que o tempo que nos apostou, acabou por nos juntar aqui. e então eu só peço onde quer que tu. E então é muito baixinho. E então somos dois a querer sim ou não. Estou ouvindo, queridos, estes braços cá em cima, bora lá. Toda a gente a mantei atrás, malta na ponte, estes braços cá em cima. Fica deste lado. Que é claro, isso. Para um negro, que é claro. 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 Fica aqui, vamos lá, sim. O que temos é tomar um paciente especial, que não é normal, é claro. Estes braços, não. Espera-te mudar por ti, quem te dá. E agora, estes braços cá em cima comigo, sim, bora lá. É quando eu consigo sonhar com tudo o que foste para mim e nos meus dias maus. Quando já não sei quem sou, tento gritar ao céu. Para que ver-me possas ouvir. É nos meus dias maus. Que gostava de te falar. Para vires onde eu estou, onde eu consegui chegar. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. De... 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 Te vira, na verdade eu também não posso ficar sem vocês. Muito, muito obrigado... Por esta noite e incrível... Pela belíssima temporada que vocês foram... De se vir embora o que eu fizesse a película. e viva os representais e quero que faça um barulho para todos eles. Obrigado! Muito, muito obrigado! Até a próxima cozinha! A CIDADE NO BRASIL